Cadê o Grito da Galera? Dá um play DJ pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Dá um play DJ pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, que ela quer dançar DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Aumenta aí o som, que ela quer dançar Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo É o bicho Tem mulher solteira aí! Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Essa música foi feita só pras mulheres, só pra você mulher, pra mulher solteira E pra casada que quer ser solteira só por uma noite Tem mulher solteira aí? Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tô doido pra te amar Te amar bem gostosinho, com muita paixão Quem quiser agora, bata na palma da mão Te amar bem gostosinho, com muita paixão Quem quiser agora, bata na palma da mão Eu vou te pegar agora, bata na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tô doido pra te amar Te amar bem gostosinho, com muita paixão Quem quiser agora, bata na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um vento que eu quero ouvir